Emperrada, é com você né mano? É emperrada Como é que é? Vai fazer o que? Vai fazer o que? É emperrada É com você né mano? É emperrada É emperrada É emperrada É que é que é? Mas tu é louco! Mas tu é louco! Que maluco! Que maluco! Que maluco! Que maluco! Que maluco! Vai de novo! Que maluco! Que maluco! Que maluco! Que maluco! Que maluco! Proveillou! Que maluco! Tchau, tchau.